Olá companheiros e companheiras do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você se tornar um idiota útil. O idiota útil é uma pessoa de extrema importância na nossa revolução. Então não se preocupe, não tem nada de complexo, você vai conseguir fazer todas essas coisas que eu vou ensinar para vocês aí no conforto do seu lar sem nenhum esforço. O idiota útil é aquela pessoa que propaga os ideais revolucionários sem saber. Então mesmo que ele não saiba, ele contribui com a nossa revolução. Olha que maravilha! Vamos às dicas? Solta a vinheta, produção! Bom pessoal, eu vou começar pela dica mais importante de todas. Um bom idiota útil ele não pode ler. Então não leia, não leia nada assim de livros. Porque se você ler os livros do Marx, do Engels, você pode entender eles e daí vai parar de ser um idiota útil e propagar os nossos ideais assim. Então por favor, não leiam, não leiam nada. Nem Marx, nem Engels, muito menos os autores de direita, né? O Lavo de Carvalho nem pensar, passe longe dos livros dele, por favor, que daí você vai continuar sendo um idiota útil. Outra dica muito boa, importantíssima, acredite nos noticiários da televisão, dos jornais, essa mídia assim, zero hora, Estadão, Folha de São Paulo, Globo é ótima. Aliás, falando em Globo, é muito importante que você acompanhe as novelas da Globo, mas principalmente, não perca o programa Esquenta. Esse programa é maravilhoso, sensacional, assista a todos que você vai conseguir ser um idiota útil. Outra coisa muito importante para que você consiga ser um idiota útil é acreditar na cultura do estupro. Acredite fielmente na cultura do estupro, mesmo diante das evidências que você pode ver nos presídios, o que eles fazem com os estupradores, o que a sociedade faz quando pega um estuprador. Negue tudo isso, não acredite no que os seus olhos veem, acredite naquilo que contam para você. Então, propague assim, existe a cultura do estupro mesmo, independente do que você esteja vendo. Outra coisa muito importante para um idiota útil é achar que a igualdade é uma coisa legal. Então, toda vez que falarem em igualdade, pensem numa coisa bacaninha, porque nós, seres humanos, fomos feitos para viver em igualdade, assim como os cupins no cupizeiro, as abelhas na colmeia, as formigas no formigueiro, onde todo mundo é igual. Olha que lindo, também tem a aldeia dos Smurfs, a aldeia dos Smurfs é um bom exemplo de igualdade. Igualdade, entenda como uma coisa legal. Nunca tente entender qualquer absurdo matemático. Para isso existe a calculadora. Você, se tiver que fazer alguma conta, alguma coisa, não pensa, nem tenta entender. Esse negócio de matemática é coisa da cultura burguesa que inventaram. Então, não tente entender matemática. Use sempre a calculadora. Gramática, nem perca seu tempo. Nós precisamos desconstruir todas as regras gramaticais, então nem se preocupe em entender. Fale os barco, nós fumo, vortemo, é maravilhoso. É a cultura das pessoas que a gente tem que valorizar e não essa opressão de gramática, matemática, essas coisas todas aí que ensinavam na escola e que, graças a Deus, já não estão mais ensinando. Lembre-se sempre de denunciar e condenar a cultura burguesa. Burguesia é a classe média e nós, revolucionários, odiamos e queremos destruir a classe média, a família e todas essas coisas. Você não precisa entender por quê. Você não precisa nem saber o que está fazendo. Basta repetir os chavões, por exemplo, defender a ideologia de gênero. Essas coisas você estará nos ajudando como um bom idiota útil. Tenha um pendrive com 7 horas de funk proibidão. Isso é indispensável. De preferência, se você tiver um carro, rebaixe ele bem rebaixado assim. Se o seu carro vale 20 mil, gaste 50 mil reais no sol. E bote a todo o volume. Quando você passar na rua, sim, os vidros das casas irão tremer. Isso é o comportamento típico do idiota útil. Não pode faltar. Seja feminista. Ou pelo menos acredite que existe o feminismo moderado ou o feminismo cristão. Não leia os livros das autoras feministas. Lembra da primeira dica? Não leia. Butler, Beauvoir, essas autoras feministas. Fique longe. Não leia uma linha do livro delas e defenda o feminismo. Acredite do fundo do seu coração que o feminismo é compatível com o cristianismo e que existe, sim, feminismo moderado. Toda vez que você se envolver em alguma discussão política, comece a frase da seguinte maneira. Eu não sou petista, mas... E daí depois você segue propagando os nossos ideais revolucionários sem nem ao menos saber. Esse é o perfeito idiota útil. Não sou petista, mas... Não esqueça. Acredite que o comunismo não existe. O comunismo acabou com a queda do muro de Berlim. Não existe comunismo. Isso é tudo teoria da conspiração. Ignore todos os pensadores da escola de Frankfurt, Gramsci e creia do fundo do seu coração que o comunismo não existe e nunca existiu e o socialismo também não existe e nada disso está acontecendo no nosso país. Tudo é teoria da conspiração. Lembre-se disso. Quando você for entrar no YouTube ou se inscrever em algum canal, procure canais como, por exemplo, o canal do Cauê Moura, do Pirula, do Maestro Bogues. Se inscreva, marque engrenagem e acompanhe todos os vídeos dele. Os vídeos dele são materiais perfeitos para fazer de você um idiota útil. Outra coisa, a última agora, defenda o socioconstrutivismo. Lembra da primeira dica? Não leia. Não leia os livros do Paulo Freire. Nem tente entender nada do que está escrito lá, Piaget, nada disso. Não leia. Mas defenda o socioconstrutivismo. O socioconstrutivismo é muito importante para que a gente consiga fazer a nossa revolução. Bom, pessoal, essas são as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem. Eu sei que foi muita informação para vocês, mas você seguindo apenas uma dessas dicas já estará sendo um idiota útil. E não é preciso muito esforço. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, dê o joinha para me ajudar, divulga, comenta, compartilha e até a próxima. E até a próxima.